Vamos falar sobre a vacinação dos idosos contra a gripe, conforme falei, é uma das outras batalhas que nós temos que vencer, né? Só que aqui em Divinópolis está faltando vacinas nos postos de saúde. Na sexta-feira a gente foi conferir essa situação de perto. Vamos ver a reportagem. Muitos idosos buscaram por vacinas da gripe nos postos de Divinópolis e tiveram que voltar para casa sem a imunização. Na unidade do centro, um aviso informa sobre a falta das vacinas. Geralda e Antônio ficaram revoltados. Eu fiquei triste porque a gente nem tem muito tempo, né? Apesar que eles falam que idoso não trabalha, mas trabalha sim. Um pouco é desorganização, né? E o resto é Brasil. As novas doses devem chegar a Divinópolis só na quarta-feira. A gente não sabe quantas virão agora na próxima semana, então não tem como precisar se vai ser suficiente para os idosos que ainda não vacinaram e para os profissionais de saúde. Dos 24.618 idosos que devem receber a dose em Divinópolis, 52% já garantiram a vacina, totalizando 12.907 pessoas. E dos 4.119 trabalhadores da saúde, 1.573 foram imunizados até o momento, o que representa 38%. Nossa proposta é vacinar os profissionais de saúde dos hospitais lá no seu local de trabalho. Semana que vem, provavelmente, nós já iremos começar com essa campanha, indo nos hospitais vacinando os profissionais. A prefeitura vai reforçar o atendimento de drive-thru nos postos de saúde. Todos os idosos que chegam no carro e que eles têm dificuldade, que é um idoso mais frágil, a unidade sempre fez isso. O profissional vai até o carro e vacina esse idoso dentro do seu veículo. É, só que tem que ter vacina para atender essa população. Se não tiver, não adianta não, né? De jeito nenhum.